É o pané com o dele É? Sobe Valeu, é o último, viu? O galo cego é campeão O galo cego é campeão Vai, vai, vai Vai galo cego, vai galo cego Vai galo cego Vai galo Vai, vai Vai galo, vai galo Vai galo, vai galo Vai galo Vai galo cego O galo cego O galo cego O galo cego Falta dele, vai comer sozinho aqui Ele deve subir de novo Tem mais alguém Desafio Tem mais alguém Eu vou Vai galo 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 Tá bom Vamos O juiz já pôr me encerrado agora Vitória Vitória O galo cego Pinto cego ganhou O que foi isso, né, Pinto? A vitória O senhor Silva O senhor Silva Vem Vem